Segundo Coríntios 12,7, o apóstolo Paulo diz assim Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. De vez em quando na nossa caminhada com Deus, Deus permite espinhos. Espinhos bem chatos, coisas que... o que é um espinho? Uma coisa pequena, mas que te incomoda. É igual uma pedra no sapato, é igual algo entre os seus dentes, é um cisco no olho. É um negócio pequenininho, mas que te incomoda e tira a beleza, às vezes tira a alegria até de estar acordado. Deus permite espinhos para quê? Para a gente não ficar orgulhoso. Às vezes ele vai abençoando a gente tanto, as coisas vão dando certo, ele vai cuidando da gente, as portas vão se abrindo, a gente vai caindo na graça das pessoas e aí de repente ele permite alguém falando mal de você. Ou ele permite uma enfermidade, ou ele permite um problema financeiro. Para quê? O texto diz algo para te esbofetear, algo para te acordar, para te fazer entender assim, eu ainda sou humano. Antigamente quando os grandes Césares conquistavam os outros povos em Roma, e eles entravam triunfantes dentro da cidade de Roma, e ali na biga cumprimentando todo mundo, ficava sempre um escravo ao lado dele, dizendo no ouvido dele sempre assim, lembra-te de que és mortal, lembra-te de que és mortal. Muitas vezes o espinho na carne serve para isso. Quem sabe você não está vivendo isso hoje. Tem alguma área da sua vida que você está sendo humilhado, e outras você está prosperando, sendo abençoado. Às vezes essa área que você ainda não venceu, é só para te lembrar que você ainda é humano, ainda é de carne e osso, e que você precisa se manter humilde, porque Deus prefere ver seus filhos machucados e com espinhos na carne do que orgulhosos. Porque o orgulho é o pai de todos os pecados. Que a gente não viva nunca orgulhoso. E que se for preciso, venham sim espinhos na carne para a gente viver uma vida bem humilde. Vá viver esse dia com alegria, servido ao Senhor, e se tiver espinhos nele, glorifica.